O mais importante é essa bola aqui, sempre, tira, tira aquela, o mais importante é essa é uma bola, vai lá, vai, vamos lá, volta rápido, volta rápido Quando você jogar mais fácil Vamos lá! Vamos lá! Volta rápido! Volta rápido! Volta rápido! Olha! Zvera e o Bernardo e os peixões estão escutando como eu sei aqui. Tá bem, tá bem. Tá lá no site. Ok. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Mais duas! Bora! 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 Última! Boa! Boa!